Bem-vindas ao Festival das Quatro Estações. Que ótimo que as Fadas do Inverno vieram. Eu concordo. Vejam, Sabrina, que cabelo rebelde aquele. Ela roubou o pocinho azul. Sem ele, a gente não voa. Temos que pegar de volta. Piratas. Pra ver, eles são bonzinhos. Sei. Um brinde a capitã! Olá! Agora entendi o cabelo. O Pozinho pertence ao Refúgio das Fadas. O que ela fez? Ela trocou os nossos talentos. Você é uma artista. Parece que sou uma fada dos animais. Segure-se! Temos que pegar o Pozinho azul. O poder do Pozinho mágico é nosso. Nós vamos voar! Não acredito no que os meus olhos veem!